De quanto em quanto tempo, quantas vezes, como é que é feito esse tratamento, essa manipulação no crânio? Gente, de forma específica, quando você encontra uma restrição do crânio, por exemplo, você tem a... Vou usar a Suelen que está participando e está comentando aí. Você tem uma restrição de crânio posterior, posterolateral, direita, por exemplo. E você identifica isso, identifica a força crâniana relacionada e você consegue restaurar esse movimento. Por ser uma zona mais rígida do que de movimento, é uma zona que você não tem tanto problema. Mais. Ou seja, uma vez você tratou, você não precisa tratar novamente. Se você fizer o tratamento, a técnica de forma específica, de forma satisfatória. E dentro desse processo, é o paciente chegar com dor e sair sem dor do seu consultório e ter uma melhora consistente. E ter uma melhora que não volta no outro dia. Porque não volta se você conseguir avaliar da forma certa e tirar as compensações associadas com isso. E aí você precisa construir esse raciocínio clínico. E eu quero trazer esse esclarecimento para as manipulações do crânio em relação ao dentista que traz... Trabalha muito a oclusão, trabalha muito a arcada superior, arcada inferior. Tenta organizar bem e às vezes não sabe. Comete alguns errinhos, mas que não é de propósito. É porque não ensinam isso. Coloca essa tua mão na maxila. Maxila superiormente aqui. E na outra maxila dessa região. Apoia de forma sutil como eu fiz as outras dinâmicas. E aí eu quero que você respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. O que é que você vai perceber? Você vai perceber as maxilas se movimentando. A tendência é que tenha esse movimento. Esse movimento. E não é um movimento articular como o do cotovelo. É um movimento de pressão na mão, de dilatação e retração. Dilatação e retração. Quem sentiu bem? Dos dois lados. Dos dois lados da maxila. Quem sentiu bem essa maxila? Trabalhar. Expandir e voltar. Expandir e voltar. Quem sentiu mais a direita? Quem sentiu mais a esquerda? Fala aí pra mim. Quem sentiu mais a esquerda? Quem sentiu mais a direita? Quando você começa a ter esse entendimento. Que você vai botar a mão no paciente e vai avaliar. Você começa a entender as compensações que podem estar associadas a isso. O que está gerando o problema? Olha aí a Caroline. A esquerda foi mais. Movimentou mais. Graciele aí já tem os dois. Então a Graciele é mais associada com o problema lá do crânio. Mesmo rígido. Não tanto nessa região orofacial. Já a Caroline tem a esquerda movimentando mais. Se a esquerda movimenta mais. Eu tenho a direita com restrição. Que vai necessitar de um jogo. De um jogo articular muito maior. A direita que não movimenta bem. É zona de nariz entupido. De sinusite tendência a dificuldade de respiração. É zona que não mastiga bem. É zona que não mastiga bem. É área de hemiface. Que é mais sensível. De musculatura mais sensível. Mas que não é bem trabalhada. Comenta aí Caroline. Se você concorda com esse ponto. Porque a região que é bem trabalhada. Geralmente é a região que você força. Que você mastiga. Que você tem mobilidade. Quando você não tem mobilidade. Você perde a força. O tônus. Porque incomoda. Dói. E aí você joga para o outro lado. Alimentando a hipermobilidade. E a hipomobilidade. Olha só o que a Caroline diz. Dificuldade de respirar. E nariz entupido sempre à direita. Esse é o jogo, gente. É o jogo do conhecimento. É o jogo para levar vocês ao alto nível. Para vocês entendam como isso acontece. Para que vocês busquem isso. E dessa forma, por exemplo. A Valéria. Não sente em nenhum dos dois lados. Possivelmente. É uma zona de maxila. Que não é bem trabalhada. Que tem muita atenção nos olhos. No rosto. Sinusite. Que deve ter problema. Já deve ter problema. De dentes superiores. Que a mastigação não é boa. Que o movimento de língua. A dinâmica não é boa. E isso traz vários sintomas. Então, por exemplo. No caso aí. Paulo. A Josi. Os dentistas. Esse tipo de paciente. Se você tem uma restrição de maxila. Que é para ser liberada. Manipulada antes. Se você joga. Um aparelho ortodôntico. Se você joga uma placa. Você tensiona. Puxa e comprime mais. Ou seja. Você restringe mais a mobilidade. Você aumenta o contato maior com a placa. Você aumenta o contato desse dente. Que não quer. Que fisiologicamente. Ele está preso. Ele está restrito. Consequentemente. É a paciente. Que cursa com esse processo de detenção. Que cursa com esses sintomas mais anteriores orofaciais. E aí. Você que também não sentiu. Por exemplo. Paulo. Veja se você tem essas características também. Que eu estou falando. Daí da colega. Com a Valéria. E se não sente. Não tem problema. Repete. Vai lá. Tenta sentir. É como se a mandíbula andasse. Empurrasse a mão. E logicamente. É possível que você não sinta. Que isso é prática. Isso é possível. É uma zona que talvez você nunca tocou para sentir. Logicamente. Logicamente. Mas. Quando você tem essa característica de restrição. De bloco. Como no caso da Carolina que eu falei. Existe uma zona de defesa. Existe uma hiperecitabilidade. Existe uma fixação dessa região. Existe um problema específico disso. É um problema específico disso. Existe. Existe.